Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Não dá vontade de guardar pra ninguém roubar